Olá meus peixinhos lindos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscila Pra quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer mini cachorrinhas Dessa vez não vão ser de lã, vão ser de linha de crochê e são aquelas cachorrinhas bem pequenininhas pra gente colocar assim na ponteira do lápis ou da caneta Eu vou colocar uma aqui na caneta pra vocês verem agora, as três que eu fiz estão aqui dentro da casinha da paçoquinha, não sei se vocês estão vendo E elas são assim ó, bem pequenininhas, eu fiz elas usando inclusive tampinha de parte de dente pra vocês verem como elas ficam pequenininhas E aí é só colocar aqui na caneta, que fofinho que fica gente Todas as três foram feitas da mesma maneira, a única diferença é que são duas assim ó, mescladinhas com duas cores E tem uma de uma cor só, mas eu expliquei tudo certinho no vídeo pra vocês, pra vocês poderem fazer a que for da sua preferência aí na casa de vocês, tá bom? E eu vou pedir de novo pra vocês me ajudarem a escolher nome pra essas três cachorrinhas Vocês escolheram os nomes das outras cachorrinhas que eu ensinei a fazer aqui no canal Eu tenho várias cachorrinhas aqui, já estamos com um grande canil nesse canal E tem umas três aqui pra se juntar ao nosso canil Essa caramelo com branco aqui, tem uma rosinha e tem uma cinza Eu vou mostrar certinho no final do vídeo, tá bom? Não vou mostrar agora pra introdução não ficar muito longa Mas é isso amores, não esqueçam de comentar aqui embaixo qual nome que você quer que tenha cachorrinha Se você quiser, você escolhe uma cachorrinha só e dá o nome, ou então dá o nome pra cada uma das três Que aí eu vou fazer a enquete lá na aba comunidade aqui no canal pra vocês poderem ir lá votar no nome da sua preferência E só mais uma coisa, gente, antes de encerrar o vídeo Eu quero pedir que você que é inscrito aqui no canal, que já tem as notificações ativadas Comenta aqui embaixo pra mim se você tá recebendo os vídeos Porque eu acho que o YouTube ultimamente não tá enviando muitos vídeos Então se você não estiver recebendo, desativa as notificações e ativa de novo Porque aí o YouTube vai voltar a te mandar as notificações dos vídeos, tá bom? E qualquer coisa, toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal Por volta das quatro e meia da tarde, cinco horas E alguns sábados também Então fica ligadinho, ativa as notificações Que sempre tem vídeo aqui segunda, quinta e de vez em quando aos sábados Mas então é isso, meus amores, chega de papo E vamos logo lá fazer as cachorrinhas que eu já falei bastante nessa introdução Bom, gente, pra fazer as cachorrinhas de hoje Eu vou usar uma tampinha de pasta de dente E eu vou usar linhas de crochê Não vou usar aquela lã grossa Vou usar essa linha mais fininha Eu vou usar duas cores Vou mostrar pra vocês um exemplo aqui De uma cachorrinha mesclada com duas cores Mas você pode fazer com uma cor só se você preferir E pra fazer você vai pegar a linha que você for usar No meu caso eu vou usar duas cores E como eu vou usar duas cores Eu vou enrolar quinze vezes aqui, ó Em volta de três dedinhos Se você for usar uma cor só Aí você dá trinta voltas Você pode enrolar em quatro dedos também E deixar os dedos mais próximos Que nem eu tô fazendo aí no vídeo Não vai fazer muita diferença, tá? Depois você corta o excesso se for o caso Mas se você fizer com três dedos Dá pra economizar um pouquinho de linha É sempre bom economizar, né gente? E aí quando você acabar Você tira a linha assim Dos dedos Pega mais um pedacinho Centraliza E amar Da mesma maneira que a gente fez com as outras cachorrinhas Vamos fazer um montinho assim de linha Dá um nó bem apertado Bem centralizado nesse montinho Aí depois vem com a tesoura Corta essas partes que ficaram dobradinhas aqui da linha E nós vamos precisar de dois montinhos desse De quinze voltas E vamos precisar também De mais um montinho Com dez voltas Vou enrolar aqui em três dedos, ó Dez voltinhas E aí faz a mesma coisa Amarra esse montinho Corta as partes dobradas E aí a gente vai tá com esses três montinhos de linha aqui Se tiver alguma parte assim, ó Sobrando É só cortar o excesso com a tesoura E eu vou começar pegando a cola quente E passando aqui, ó Na parte de cima Da tampinha De dois lados Vou colocar uma gotinha de cada lado assim E vou colar um desses montinhos Com essa parte amarrada Bem centralizada aqui em cima da tampinha Vai sobrar um pouquinho de linha E aí você pode cortar o excesso E aí eu vou passar mais cola aqui na parte de baixo, ó Pra poder fixar bem essa linha, ó Dos dois lados Aí cola assim Pra ficar pra baixo Não ficar arrepiado o cabelinho do cachorro, né E aí aqui na parte de cima Eu vou colocar Uma gotinha de cola assim, ó Em toda essa parte de cima E vou colar A outra mechinha Assim, ó A gente vai fazer o seguinte A gente vai pegar um pedacinho de linha Assim, ó De cada lado Dessa mecha que a gente acabou de colar Não precisa ser nem metade de cada lado Menos da metade o suficiente Vamos levantar assim Vamos cortar mais um pedacinho de linha E vamos amarrar Eu vou amarrar bem rente aqui, ó Na cabecinha do cachorro Onde já tá o nó mesmo da linha Vou dar um nó bem apertado aqui Pra esse cabelinho do cachorro ficar pra cima E eu vou cortar um pouco dessa linha Que tá aqui em cima também Porque eu acho que tem cabelo demais Pra cachorrinha Eu gosto de cortar assim, ó Arredondando As laterais um pouco mais curtinhas Acho que fica bonito E essa outra mechinha menor Que a gente fez Eu vou colar aqui Na frente da cachorrinha Você escolhe o lado que tá mais bonitinho Pra ser a frente E cola assim, ó E você vai colocar uma bota de cola quente assim Bem centralizada Onde você quer que fique o centro do focinho, né E nas laterais Você vai passar um pouco de cola também Pra segurar os bigodes do cachorrinho E aí depois é só cortar o excesso Ó, a estrutura da nossa cachorrinha já tá pronta Agora a gente vai fazer o rostinho Eu cortei um pedaço bem pequenininho de EVA Aqui pra fazer a língua Vou colar aqui logo embaixo desse bigodinho E pra fazer os olhinhos Eu vou usar duas miçangas pretinhas Que eu tinha aqui Mas se você quiser pode usar EVA também Eu tô usando as miçangas mais pra variar mesmo Pra fazer diferente E vou colar um lacinho aqui Pra decorar o cabelinho da cachorrinha Agora eu vou fazer a ponteira do lápis Pra isso eu vou usar um pedacinho de EVA De 1 por 4 centímetros Vou colar esse pedacinho aqui em volta da caneta Que eu vou usar Ó, passa um pouco de cola assim E cola bem apertado esse EVA Tá gente? Estica ele bem Pra ele ficar bem grudadinho na caneta Você pode usar cola instantânea Se você preferir Em vez de usar cola quente, tá? E aí ó O EVA tem que ficar bem coladinho na caneta Pra não ficar caindo a ponteira depois E aí pra finalizar a ponteira Eu vou colar um pedaço de EVA aqui no topo Ó Passa a cola quente assim Cola um pedacinho de EVA aqui no topo E aí é só cortar os excessos Em volta aqui Eu tô colocando esse pedaço de EVA, gente Porque se você colocar a tampinha de pasta de dente Direto na caneta Fica muito largo Então tem que colocar um pedacinho de EVA Pra poder ficar bem grudadinho E o cachorro não ficar caindo E aí quando você acabar de cortar os excessos É só passar mais cola quente aqui Tanto na parte de cima Quanto na lateral, ó E aí é só colar Na tampinha de pasta de dente E aqui as ponteirinhas já estão prontas Gente, eu resolvi fazer três ponteiras Essa cinza que vocês estão vendo aí no meio Eu fiz com uma só cor de linha Pra vocês verem também como é que fica com uma cor só A única coisa que eu fiz que eu não mostrei no vídeo Foi colar uma miçanguinha No meio do lacinho, estão vendo? Que tem uma miçanguinha branca Eu achei que ficou mais fofinho assim Mas é super opcional, né? Você coloca se você quiser E se você gostou dessa ideia Já deixa o seu like Se inscreve aí no canal Que você é super bem-vindo E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like, tá bom? Comenta aqui embaixo também O nome pra alguma das cachorras E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo